Fala meu povo galerístico, hoje eu estou trazendo para vocês um vídeo diferente. Esse vídeo, como vocês viram pelo título, ele é possivelmente um fim, né? Um fim, mas não um fim tipo morreu, foi por beleléu e já era. É um fim no sentido de mudanças, tá? E como eu expliquei, talvez você leu, poucas pessoas leem a descrição dos vídeos. Então, o nosso canal está chegando ao fim da maneira que você conhece ou conhecia. Então, eu tive aí alguns insights, algumas informações e eu acredito que eu cheguei a uma conclusão, analisando todo o meu canal, que o meu canal não tinha, assim, um direcionamento. Apesar da minha boa intenção em levar até vocês um conteúdo legal, um conteúdo divertido, ele estava meio esparso, meio jogado ao vento. Não tinha, assim, um direcionamento. Tipo, você tacar uma pedra, você não pode jogar uma pedra para cima, né? Pode ser que caia em você. Então, você tem que jogar... Não vai jogar pedra em ninguém. Talvez, se você for jogar uma pedra, vai jogar uma pedra em algum lugar. Jogar na água para fazer aquele negocinho, você vai jogar, sei lá, machucar alguém. Não faça isso, é só um exemplo. Péssimo exemplo, mas é um exemplo que eu achei. Então, você tem que lançar as coisas com um intuito, né? É assim, para ajudar alguém, para direcionar para alguém, para que alguém conheça, para que alguém se sinta beneficiado de alguma maneira, ou aprendendo alguma coisa, ou apenas dando risada. E eu vi que o meu canal não estava surtindo esse efeito. Apesar de ser algumas coisas engraçadas, essas coisas engraçadas não tinham, assim, tanta função como é o que deveria ser. Entendeu? Então, eu estou pensando em realmente colocar um fim no canal do Dr. Gore, da maneira como você conheceu até hoje, e mudar as coisas. Mas, para isso, eu gostaria de pedir a sua opinião. Claro, porque vocês que meio que me acompanham desde o começo, menos minha mulher, a minha filha, o meu filho, essas pessoas, eles não veem meus vídeos. Ninguém vê os vídeos, mas, enfim. Eu vou fazer algumas mudanças no canal. Então, em terminando esse mês de agosto, que são vídeos que eu estou colocando todos os dias, porque eu comecei lá no primeiro dia, de um jeito, aí depois fui conhecendo algumas outras coisas, vi que isso não está assim do jeito que eu queria, mas eu não quero parar no meio do caminho, vamos até o dia 31. Possivelmente, depois do dia 31, vocês verão vídeos que eu já tinha gravado. Aí, como alguém me deu a dica, falou, deixa guardar, não, eu vou colocar, porque senão depois eu vou acabar perdendo, não vou saber o que fazer com esses vídeos, e eu não vou gravar eles de novo, porque eram vídeos de momento, assim, de coisa, que não tem como gravar de novo, que nem tem um, que eu abri um negócio e mostrei para vocês. Não tem como eu embalar e abrir de novo, eu não vou comprar outro também. Enfim. E o nosso canal, para passar por essas mudanças, eu gostaria de pedir a vocês a opinião de vocês, o que vocês gostariam, inclusive um vídeo igual esse, eu já gravei. Eu gravei um vídeo desse jeito, falando isso que eu estou falando agora, não do jeito que eu estou gravando agora, tá? E eu gostaria que vocês dessem a opinião de vocês, o que vocês gostariam de ver aqui no nosso canal, daqui para frente, porque você vai ver de uma maneira diferente. Eu, pelo menos, vou tentar, se eu não conseguir, aí eu realmente vou encerrar o canal e vou começar um outro canal do zero, de uma maneira um pouco mais correta. Então, eu gostaria de pedir a opinião de vocês, de tudo, você que me acompanha já há muito tempo, de tudo que você já viu aqui, o que você gostaria de continuar vendo? O que você gostaria que continuasse? Talvez você vai falar que gostasse que o canal continue do mesmo jeito. Dependendo das opiniões, a gente vai fazer o quê? Então, dizem que a voz do povo é a voz de Deus, nem sempre, mas, enfim, a gente vai analisar as opiniões. Pode ser que nesse próximo mês de setembro tenhamos uma mini paradeirinha aí, mas depois, quando voltarmos, voltaremos com tudo. Claro, levando em consideração a opinião de vocês. Muitas pessoas aí, a gente é acostumado a visitar um canal ou outro, então vocês viram que eu estou meio sumido, né, de ver até canais que eu tenho o costume de ver, porque sempre aparecem coisas para mim, Valdo J.L.O., Tagenial PT, Ana De Vito, e mais a Ivanete, que a Ivanete põe em vídeo todo dia, né, e as pessoas que eu continuo visitando. Visitei o canal da Tia Mel, mas na Tia Mel agora não pode mais comentar, porque ela pôs lá como conteúdo para criança. Não sei como que eu faço para que ela saiba que eu estou vendo os vídeos dela, mas, enfim, tudo bem. Isso não vem ao caso. Então, a mensagem desse vídeo é essa. Eu gostaria que vocês deixassem aí nos comentários a opinião de vocês, sobre o que vocês gostariam de continuar vendo no canal, porque o nosso canal vai mudar. E, dependendo da situação, eu vou encerrar esse canal e vou começar outro canal. Até para desvirtuar, se eu tiver mesmo que mudar alguma coisa, desvirtuar do que eu fazia até hoje e começar alguma coisa completamente nova. E essa coisa completamente nova, seja nesse canal ou seja em outro canal, vai ser uma coisa direcionada. Vai ser com foco específico em algum, não vou dizer em algum público, mas em alguma coisa. Então, vocês sempre vão ver sempre eu dizendo algo sobre aquilo no meu canal. Não vai ser uma coisa meio esparça, como foi até hoje. E eu vou deixar dois vídeos aí no final para vocês. Inclusive, vou deixar o vídeo que eu falei que eu tinha gravado. Você só pode ver esse vídeo porque... Eu não sei se vai dar... Não, vou deixar na descrição, porque é o link, né? Ele está como não listado, então você só vai ver pelo link. Se você gostou desse vídeo ou não, deixe seu like, deixe seu dislike, deixe seu comentário. Se você não conheceu o canal, está conhecendo agora, sei lá, se inscreve aí. Quem sabe, se ele for continuar, a gente consegue agradar a todos vocês. O recado que eu tinha para hoje é esse. Então, já se preparem, porque possivelmente 50% de chance desse canal não continuar e eu fazer outro canal completamente do zero. Beleza? Então, é isso daí. Eu vou deixar para vocês aqui um vídeo. Um vídeo. Vou deixar uma tela final e vocês acompanhem. Clique aí nesses vídeos que vão aparecer e vejam algum outro vídeo. Ok? Então, é isso daí. Até a próxima. Até o próximo mês de setembro. Ou não. Ou a gente se vê por aí. Ok? 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 Tchau, tchau. E aí? Tchau, tchau. Obrigado.